Fala galerinha, pra quem nunca comprou pela internet, eu tô postando esse vídeo aqui só pra mostrar pra você caso você tenha dúvida se Mercado Livre vale a pena comprar ou não vale eu só quero mostrar pra vocês aqui que vale sim, tá? é um site que eu compro há bastante tempo, eu creio que eu compro no Mercado Livre há uns 7 anos mais ou menos então nunca tive dor de cabeça, tá? então eu creio que pra você que tem medo aí se vale a pena comprar alguma coisa no Mercado Livre ou não eu tô mostrando esse vídeo aqui só pra você de repente que tá aí com dúvida, tá? eu comprei esse iPad pelo Mercado Livre, o prazo de entrega tava mostrando que ia ser em torno de 16 dias porém o correio me entregou bem antes do tempo, tá? o vendedor muito bom, excelente esse vendedor, ele me mandou, eu confirmei a compra e paguei acho que no segundo dia, porque eu paguei via boleto porém, assim que confirmado ele já mandou pra mim o iPad embalado da forma que vocês estão vendo aqui eu comprei o iPad 2017, 32 GB tinha até acho que o de 128, porém o que eu preciso não é de armazenamento, esse 32 GB aí é pra armazenamento interno de arquivos e músicas, vídeos e tal o iPad é só pra trabalho, então eu não vou utilizar esse espaço aí basicamente até pra gravação de vídeos eu vou estar usando mais o computador mesmo pra gravar então eu não precisaria nem desses 32 GB de espaço aí mas aí vocês podem ver o iPad importado, 32 GB, seladinho, bonitinho a emoção foi tanto que eu tava esperando ele chegar que eu nem procurei o meu estilete eu acabei pegando a faquinha aqui de uso geral e acabei abrindo aí e a emoção bateu mais forte enfim, vocês estão vendo aí, tudo certinho o cabo Lite, o carregador, o iPad tá, esse iPad lembrando que ele não é melhor do que quer dizer, ele não é tão melhor do que o iPad Air 2 esse iPad é o 2017, ele só tem a GPU, ou melhor, a M9 no caso a outra é a M8X, tá, o iPad Air 2, esse aqui é a M9 porém, se sai muito bem em relação a uma, ao outro assim esse aqui até se saiu melhor do que o iPad Air, tá então eu preferi comprar esse aqui exatamente por conta disso pra quem tem aí um iPad anterior ao Air 2 vale a pena comprar esse ao invés de comprar o Air 2 agora quem já tem o Air 2 de fazer pra comprar esse não vale a pena porque a potência é similar então esse aqui sai um pouquinho à frente o load desse aqui é um pouquinho mais rápido mas vou tá fazendo uns vídeos aí postando pra vocês aí vocês verão aí o desempenho dele, beleza? então esse vídeo só foi mesmo pra mostrar aí pra você que tem dúvida aí se vale a pena comprar alguma coisa pelo Mercado Livre ou não, beleza? e até o próximo vídeo, tchau, tchau